Último vídeo! Esse final de semana não vai ter vídeo, meus amigos. Vou descansar. Gente, tive uma notícia um pouco... um pouco não, tive uma notícia bastante chata, né? A minha vizinha faleceu. Eu só tô ouvindo falar aqui com vocês a respeito do falecimento da minha vizinha porque foi bastante falado aqui no canal o problema que eu tenho com os vizinhos com som alto, né? Então ela era uma que realmente me trouxe graves problemas. A gente entrou polícia, teve boletim de ocorrência, ameaça de morte falando que entrar na minha casa, abrir a minha cabeça com pedaço de pá e matar meus filhos. Realmente, muita coisa ruim aconteceu. E não era qualquer somzinho, né, gente? É aquele som, assim, que treme a sua casa, que entra dentro de você e te dá desespero. Seus filhos não dormem. A minha filha tava entrando em estresse, o Antônio já tava... Então, realmente, foi bem difícil. Foram dois anos de sofrimento punk. Acontece que essa moça faleceu, gente. Eu venho pesar dizer isso pra vocês e dizer que eu não desejei isso em momento algum. Por mais que a pessoa te tira do sério, por mais que a pessoa te afronta, por mais que a pessoa te ameaça, eu não desejo um mal desse tamanho pra ninguém. Às vezes a gente fala, Ai, do mar é que tropeza, não lhe quebra a perna. Mas, gente, desejar morte pra alguém, jamais. Então, realmente, foi um fato lamentável que aconteceu com essa moça. Ela teve... Me parece o pedreiro que veio aqui arrumar a porta do meu banheiro, que ele é meu amigo. Ele falou pra mim que parece que foi excesso de energético. Então, fica aí uma dica pra vocês que gostam de tomar energético. Cuidado, viu? Ela teve um infarto com 28 anos e no laudo médico foi o problema, foi o energético. Então, pra quem gosta aí de energético, fica a dica. Cuidado. E essa moça, ela tinha aí, né, o seu comportamento com som alto que era agressivo pra mim, pra minha família. A gente acabou tendo esses problemas e ela acabou falecendo há dois dias atrás. E ficou aí, né, gente? Aquela coisa, né? Ela era uma moça jovem, né? E, às vezes, muitas vezes, a pessoa, por ser jovem, ela não acredita. Como diz a minha mãe, né? Vocês é novo, vocês acham que você não tem morredor, mas vocês têm, né? Infelizmente. Ela dizia que eu era uma velha, né? Uma velha gorda e chata e desgraçada. E, né, e às vezes as pessoas xingam você de velho e disse, de daquilo. Mas o que a pessoa não entende é que a velhice, ela é um privilégio que não é dado a todos, né? Eu tive, eu tenho esse privilégio, estou tendo esse privilégio de envelhecer, de chegar aos 40 anos, né? Eu já tive a idade dela. Ela não vai ter a minha. Eu já tive 28 anos, ela não vai ter 40. E aí, quando eu vejo pessoas jovens perdendo a vida, eu lembro do que a minha mãe me falou, né? A gente acha que porque a gente é novo, a gente não morre. E se esquece que a velhice é um privilégio que não é dado a todos. Eu espero que ela vá em paz. E eu quero ficar aqui em paz. Nossa briga acaba aqui. Qualquer rancor da minha parte, eu não tenho mais. Eu perdoo tudo que ela fez comigo. E eu peço que ela perdoe alguma coisa que eu tenha feito a ela também. Porque na hora do nervoso, algumas vezes eu disse algumas coisas que talvez eu não deveria ter dito. E é isso aí, meus amigos. Vou tomar um banho, vou ali buscar o telefone do meu bichinho, do meu turquinho, que ele está ansioso. E eu já volto com vocês. Gente, meu filhinho já está com o telefone novo dele. Mostra aqui o telefone que você ganhou. Ó, peraí que eu estou dirigindo. Jesus, meu Deus, ó. Esse telefone aqui, gente, é o... Como é que é o nome, amor? Xiaomi... Xô Maria que você falou. É, Xô Maria. É o Xô Maria Redmi Note 11. Meus amigos, esse telefone, eu acabei fazendo ali uma gambiarra ali com o sogro da minha filha. Pelo seguinte, eu já falei pra vocês que ele vende, né? Quem quiser aí, entra em contato comigo lá no direct do meu Instagram, que sempre fica fixado aqui, que eu passo o contato dele, tá? Gente, estou chegando aqui em casa. Vou desligar aqui e já volto. Ele adora abrir caixa, ainda mais quando a caixa é sua, né? Ele abre até as minhas. É o Xiaomi Redmi Note 11, né, amor? Gente, esse celular aí, pra quem gosta de jogar, o meu filho disse que é o top. Ai, aqui, aqui, esse é... Tira o pratiquinho. Ele vem bem protegido, ele. Ele vem protegido, né? Eu gosto de desplastificar as coisas novas. É legal. Olha, gente, ele brilha, vem com glitter. Deixa eu ver aqui. Meus amigos, tem um Xiaomi, olha que bonito, ó. Ele é todo glitterado. Olha só que telefone mais moderno. Tem um Xiaomi que não funciona os 4GB dele aqui no Brasil. Então, por isso que a gente escolheu esse daqui também, tá? A gente tem isso. Eu não sabia. Por isso que é bom comprar com quem entende. Às vezes, esse vendedor de loja, você vai na loja e não tá nem sabendo o que que você tá te vendendo. Parece um iPhone. Sabendo que é a gente. Ou seja, eu fui comprar um telefone pra Maria na loja e eu desisti porque a moça não sabia nem o que que eu queria. Mentir. Que lendo, né, amor? Esses meninitos ficam mimados. Bandido tava na futaria e disse que tava dormindo. Vai mentindo, mas eu finjo que acredito. Eu tenho áudio. Ah, ah, eu tenho vídeo. Os amigos, uma amiga nossa do canal falou assim, Shirley, coitado Juju. Eu gosto demais desse neguinho. Eu também amo meu nego, gente. O maior problema é que o meu nego. Eu coloquei o Juliano de volta pra dentro da casa. Vocês sabem o que que ele fez, gente? Aquela criança rancorosa que eu coloquei pra dormir na garagem. O que que ele fez? Vou mostrar pra vocês. Ele mijou nos travesseirinhos e eu da minha cama, tá, gente? Vocês querem dar pra ver aqui, ó? A mancha. Aqui, ó. Ó. Tá vendo aqui a mancha de urina aqui, ó? Tá? Ele mijou aqui. Ele mijou aqui, ó. A mancha da urina. Tá só a catinha. Esse tapete, gente, é de pluma de rãos. Que eu comprei quando eu morava na Europa, tá? E pra lavar isso aqui, secar isso aqui, é três dias de lavador, três dias de secador. Gasta uma fortuna. Não tem condição de eu recuperar esse tapete. Esse travesseiro, inclusive, gente, eu tinha feito essa lavagem. Porque eu troquei o colchão da minha cama. Eu tinha lavado todos os travesseiros. Gasta uma fortuna pra lavar e secar isso aqui pro Juliano. Levantar a perninha dele e abrir a torneirinha. E, ó, já passou aqui em cima da mesa. Então, gente, pra mim já deu com o Juliano. Juliano, a partir de hoje, ele é morador oficial da garagem da nossa casa. Não vai mais entrar pra dentro. Por quê, gente? Eu amo meu cachorro, mas eu me amo a mim primeiro. Eu tenho dó de mim. Do tanto que eu tenho que esfregar, lavar, esterilizar por causa da urina e do cocô do Juliano. Juliano tem educação, gente. A pessoa tem educação. Fica num ambiente onde ela pode viver a vida louca do jeito que ele quiser, né? Porque em casa tem regras. Ele não quer aceitar as regras. Então, ele vai dormir na garagem. Ele tá ótimo lá. Ela tem cobertinha, até a casinha dele tem tudo. E é isso, gente. Chamo meu filho. Mas eu sempre falei uma coisa. Eu amo meus filhos. Todos eles. Todos os quatro que eu tenho. Só quito. Juliano, Antônio, Mariana. Ai, mas não me esculacha, não. Não me esculacha, não. Porque, ó, até os que eu pari, se brincar, eu ponho pra lá na garagem também. A gente tem que ter novos comigo, não, tá? Me esculacha, não. Dá ruim trabalho manter as coisas limpas. Comprar as coisas... É custoso, é trabalhoso, é caro. Comprar um coxão novinho, cara. O cachorro já do nada me esculacha. Ah, o cachorro é inocente. Tá, o cachorro é inocente. Então, como ele não entende, eu não vou bater nele, porque eu não tô louca, porque é espancando o cachorro. Eu vou deixar ele na garagem. Vou cozinhar umas batatas. Vou fazer um purê, que eu amo. Normalmente eu cozinho no vapor, gente. Sei lá, hoje me deu na cabeça de... Gasta mais gás. Vou colocar aqui uma banhinha de porco. Esse franguinho aqui, meus amigos, eu deixei marinando um dia pro outro. Aqui tem páprica, pimenta bode, orégano. Tem uma pitadinha de cominho, sal, pimenta do reino. E limão. Tem alho também. Isso aqui tá molindo a banha do porco, que eu coloquei, e um pouco do óleo do frango que soltou, gente. Então, eu não vou tirar, não. Vou fazer aqui o purêzinho de batata. Gente, vou colocar manteiga. Coloca sal nessa parada. E agora, gente, eu uso isso aqui, ó, que é um amassador de batata de madeira, que é pra não estragar minha panelinha. E eu uso na panela também de alumínio, gente, porque não é legal você arranhar o alumínio, faz mal pra saúde. Gente, eu gosto do purê de batata assim, ó. Assim, ó. Eu não vou colocar leite, não vou colocar creme de leite, não vou colocar... Não vou colocar nada, eu gosto dele assim. E aqui estamos, meus amigos. Purêzinho de batata. Que eu amo. E aqui tá o nosso franguinho, meus amigos, ó. Eu gosto de colocar assim, bem no meio do purêzinho de batata. Vou pegar mais um pedacinho, porque tá tão bom, que merece bis, merece dois. Vou pegar aqui a asinha, ó. Gente, tô com a bobochinha d'água aqui, ó. Ai, vamos de asinha, mamacita. Olha só. Então, serviço, pessoal. Gente, comer é bom demais. Meu Deus do céu. Vamos colocar aqui uma pimentinha. Não, não sou obrigado. Cervecita. Arriba, mamacita. Delícia. Gente, bora comer, né? Ó, que delícia. Ó, só o purêzinho de batata já tá. Hum. 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 Vou pegar aqui o franguinho. Ver se dá pra pegar com a mão, que tá bem quente. Ó. Dá pra fazer um pirãozinho com esse carro também, que fica uma delícia. Coisa e um branco. Macarrão. Gente, fazer um... Cozinhar um espaguete e jogar aqui nesse frango também fica... Delícia. Eu fiz purê de batata. Porque o Turco gosta de frango com purê de batata, tá, gente? Mas do almoço ficar pronto, ele me largou. Aí foi de almoçar com a avó dele. Ele tá com ciúme da avó dele. Dos avós, porque eles agora são bisavós. E ela... A vovó dele e o vô dele ficou o tempo todo falando... Ai, agora eu sou bisavó. Agora eu sou bisavó. O bichinho chegou em casa chorando. Ai, agora minha avó e meu avô só falando aquele menino. Não sou mais o neném da vovó. Hum. Crescer dói, né? Hum. 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 Delícia. É isso, gente. Você me acha muito comer, não? Vamos comer, gente. Só vamos comer. Ó. Gente, só esse purê de batata com o caldinho do frango... Hum. 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 Hum, hum. Hum, hum. Hum. Tchau, pessoal!